Não se acertou. E eu não sabia. Muitas lojas vão fazer um cadastro, né? E aí, profissão? Aí eu falo, publicitário, porque é a minha formação de faculdade. Só que a comunicação, ela não me limita a uma coisa só. Pelo contrário, ela só me dá liberdade pra conseguir trabalhar em diversas áreas da comunicação. Então, eu me formei em publicidade, mas eu já fazia estágio na rádio e na TV da facul. Então, assim, é uma área meio mais pro jornalismo. Só que desde a faculdade, eu já me meti ali no meio, porque era algo que saía do meu limite ali. Saía do que a professora ensinava na sala de aula e eu podia aprender algo diferente. Então, eu acho que a comunicação, ainda mais hoje, olha que a gente fazendo um podcast. Isso há 15 anos, né? Há 12 anos, época que eu me formei, não tinha podcast, não tinha essa coisa que hoje... A internet ainda é fraca um pouco, né? Agora, hoje está bombando, hoje está em alta, hoje tem a rede social, que também não era forte naquela época, como é hoje. E amanhã virão novidades e a gente tem que estar aberto a se adaptar, a ser um comunicador em quantas plataformas, em quantas mídias diferentes a gente conseguir. Verdade. Agora, qual é a diferença da publicidade e o jornalismo? Porque tem essas duas faculdades, né? Tem. O meu curso, ele se chamava Comunicação Social com Ênfase em Publicidade. Na época que você fez? É. Porque hoje tem ainda... Então, eu não sei se está exatamente assim, eu acho que não. A minha turma, na época, foi a última assim. Porque o primeiro ano, você fazia tudo junto, jornalista e publicitário. Aí você só precisava escolher o que você ia querer ser no segundo ano. Porque o primeiro ano, você estava na Comunicação Social. E eu escolhi publicidade porque eu tinha certeza que eu ia ser criação. Sabe, tem um banner aí atrás, ou essa menina, pegada, fazer logomarca, escrever, fazer outdoor. Eu até fiz curso para isso. Trabalhei sete meses com serigrafia, que é uma empresa que fazia estampa de camiseta. E aí o cliente sentava do meu lado e falava, eu quero uma águia no casaco da escola. Caraca. Aí eu ficava lá penando para fazer a bendita da águia. Até que quando eu comecei a estagiar com rádio e com TV, a coisa foi fluindo. E eu falei, pensei bem. Eu falei, as três horas que eu fico lá para fazer um desenho, eu já fiz tantas outras coisas. Eu consigo gravar vídeo, eu consigo escrever um texto, eu consigo fazer mais coisas em relação a vídeo. Se eu der três horas para você aqui nesse microfone, você faz um conteúdo gigantesco. Agora você fala para você, faz um desenho, faz uma coisa. É mais complicado, meio que na minha cabeça eu fui achando mais gostoso, mais divertido, mais prazeroso trabalhar com a comunicação nesse sentido. Entendi. Agora você trabalhou na televisão? Sim. E hoje a gente já não vê tanto mais você na televisão. Você substituía muito o Rodrigo. Aham. Tanto no rádio quanto na TV. E hoje eu já não consigo ver mais tanto você apresentando alguma coisa na TV. Foi por opção sua? Esse ano eu não estou com contrato com nenhuma televisão. E assim, a opção minha, na verdade, não é de não estar na TV. Eu não sou dentro da comunicação aquela pessoa que acorda falando, eu vou ser isso. Eu sou apresentador. Você resumiu nessa abertura. Eu não sou uma coisa só. Eu sou um cara aberto à comunicação. Então, eu trabalhei nesses últimos dois anos na Record e assim, meu Deus do céu, a Record me recebeu com o tapete vermelho. Eu nunca fui tão bem tratado na minha vida, profissionalmente falando, quanto na Record. Assim, eu tenho muita gratidão. Eu cheguei lá pela porta da frente. Eu cheguei com as festas que a gente teve nos programas, nos realities. Beleza à prova, sabor à prova. Festas de lançamento maravilhosas. Eu sempre estive ali no meio dos melhores profissionais. Então, para mim, foi uma honra incrível. A casa me recebeu realmente como um amigo. E isso, para mim, foi uma honra. Porque o Ulisses, que me convidou para ir para lá, é um amigo. Então, você trabalhar com um amigo, eu acho que são poucas as pessoas hoje em dia. Geralmente, a figura do chefe, do diretor, é uma figura mais... Ai, meu Deus. Meu chefe. E a minha era totalmente o contrário. É tipo, ah, é o Uli. É meu amigo. Então, imagina o prazer você trabalhar em uma empresa assim, que você tem um amigo, que você pode falar com ele, contar com ele, que você pode ser amigo e trabalhar. Só que a gente não misturava as coisas. Amizade, amizade, trabalho, trabalho. Por isso que hoje eu não estou mais lá. Mas, assim, também em relação à amizade, eu não devo nada. Porque eu fiz tudo certinho. O programa foi um sucesso. Eu fiz o trabalho que foi solicitado, além do que foi solicitado. Então, deu tudo certo. Graças a Deus. Nós vamos chegar nessa parte aí dos viagens que você apresentou. Mas eu quero voltar um pouquinho mais lá atrás. Antes de você se formar, você trabalhou também em alguma outra área, assim, fora dessa área da publicidade? Meu primeiro emprego foi com 18 anos. Um amigo da minha mãe, ele abriu uma escola de cursinho preparatório para concurso. Marcato. E era ali do lado da bigolinha 13. E aí, o que eu tinha que fazer? Eu tinha que abrir a escola. A aula era por videoconferência. Então, eu tinha que ligar um painel, um telão, ver se os microfones funcionavam, fazer contato com São Paulo, porque a aula era ao vivo em São Paulo. Então, em São Paulo já era 8 horas da manhã, aqui era 7 horas da manhã. Então, eu tinha que chegar 6 horas da manhã na escola. Então, eu acordava às 5. Eu acordava às 5 para chegar às 6, abrir a escola e receber os alunos às 7 com tudo preparado. O telão ok, ver se a internet funcionava bem, microfone, que no final da aula eu ia com o microfone para os alunos. Eles tinham que fazer perguntas para o professor. E aí, como era por videoconferência, então eu tinha que ficar nessa pegada aí. Esse foi o meu primeiro emprego, com 18 anos, indo de bicicleta às 6 horas da manhã. E eu adorei. Era um amigo da minha mãe que tinha aberto essa escola e fiquei um tempo lá, não sei, mais de um ano, não lembro exatamente. Mas aí, em seguida, eu já fui fazer faculdade e aí já comecei a buscar estágio na minha área mesmo. Já fui para comunicação, para rádio Uniderp. Você trabalhou na Uniderp? Cara, trabalhei. Começar com rádio, quem é comunicador, eu acho até chique falar, sabe? Tem aqueles artistas que antigamente falavam, eu comecei em rádio...